Olá pessoal, eu sou a Maria do canal Mari Artes e Culinária e como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem, gente! E hoje nós estamos aqui de novo para mais um vídeo de decoração, gente! Mas hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, como eu falei para vocês, nós estamos na semana das decorações de Páscoa. Então eu trouxe hoje mais uma ideia para vocês, que vocês poderão estar usando na Páscoa. Hoje nós vamos estar fazendo uma caixa para colocar o ovo de colher e nós vamos estar usando o papelão, a nossa famosa caixa de papelão, para estar fazendo uma embalagem para colocar o ovo de colher. É isso mesmo, gente! Geralmente a gente usa aquele papel cartão ou usa um outro papel que tem de 40 kg, uns outros papéis para estar fazendo essa embalagem. Eu estou usando, gente, o papelão. Eu vou estar forrando ele no lugar onde vai ficar o ovo, vou estar botando tudo direitinho. Vou estar usando o acetato, a tampa dele vai ser feita de acetato, junto com o papelão, para que a gente possa estar vendo o ovo lá dentro, a embalagem toda bonitinha. Acompanhe o vídeo até o final aí, que vocês vão estar gostando, gente! E olha só, para começar, nós vamos estar fazendo aqui a parte da caixa, olha! Eu vou estar usando aqui essa parte. Vamos cortar aqui um quadrado na medida de 28,5 cm de comprimento por 26 cm de largura. E vamos fazer o quê? Nós vamos cortar ele assim, de 28,5 cm de comprimento e 26 cm de largura. E vamos dar uma marcada numa distância aqui, olha, de 5,5 cm de cada lateral, cada lateral dele, tanto no comprimento quanto na largura. Nós vamos dar uma marcada e vamos dar uma passada assim com o estilete, gente! Não vamos passar com força. Nós vamos marcar aqui o 5,5 cm. Vamos pegar a régua e vamos fazer assim, olha, tipo um corte, mas passando o estilete de leve, que é só para você cortar o papel em cima, mas que não chegue do outro lado. É só como se você estivesse cortando um pouco a fibra do papel, para que ele possa ficar flexível. Olha! E vamos fazer isso de todos os lados, de ponta a ponta do papel. Cortando todos os lados dele, deixando só a parte do meio, que vai ficar numa medida 17,5 cm. É a parte que vai ficar aqui, esse quadrado no meio. E vamos fazer o quê? Toda parte que vocês cortaram, vocês vão fazer assim, olha. Vão dar essa dobrada, justamente, olha, quebrando a fibra do papel e fazendo essa dobrada, para poder ele se tornar flexível em todas as partes que nós iremos cortar. E aqui na ponta, nós vamos pegar essa parte aqui e vamos dar uma picotadinha. Vamos separar esse quadradinho, que é para a gente formar a caixa. Olha, para formar aqui assim a nossa caixa, que é o que eu vou estar fazendo agora aqui, eu vou estar passando a cola quente. Eu já deixei adiantado, para poder o vídeo não ficar muito grande, então, eu já deixei ele cortadinho. Mas é só vocês estarem acompanhando que vocês vão ver. Eu vou estar deixando as medidas, tudo direitinho lá na descrição, para vocês estarem acompanhando lá, gente. Então, agora, olha, ver se minha cola quente já está boa. Então, agora, nós vamos começar a colar aqui, olha. A gente vai passar a cola quente aqui nele. E vamos estar colando aqui na lateral. Vamos colar de um lado. Vou passar a cola quente aqui do outro também. E vamos colar nossa caixinha toda assim. E aqui já está feita a nossa caixinha. Aqui ficou solta um pouquinho, olha. Não tem nada sem acontecer, isso é só você vir aqui com a cola quente. Passa mais um pouquinho dela. Às vezes acontece da cola quente demorar um pouquinho de fazer o efeito, mas não tem nada. É só a gente passar mais um pouco e cola ela de novo. Pronto, agora ficou coladinha. Está vendo? A gente está prontinho nossa caixa. E agora, eu vou estar pintando ela, gente. Eu quero pintar essa caixinha. Essa aqui é só a caixinha. Então, eu quero estar pintando ela toda na tinta. Então, eu vou fazer primeiro isso para poder, enquanto ela seca, a gente dar continuidade no nosso trabalho. Então, eu vou estar pintando essa caixinha toda na cor azul. Eu quero pintar ela toda na cor azul. Eu vou estar pintando ela com a tinta PVA na cor azul celeste. Essa caixinha aqui, eu estou fazendo para fazer o ovo de colher da minha filha, que ela adora a cor azul. Então, eu vou fazer essa caixinha aqui especial para ela. E aí, eu vim ensinar para vocês também como fazer, gente. Porque aqui em casa, eu faço o ovo de colher para as minhas filhas. Então, agora, olha. Eu vou estar dando umas duas mãos de tinta. Se ficar boa, eu só dou duas. Mas, se precisar, eu dou a terceira mão. Eu vou pintar a caixa todinha, gente. Aqui nas laterais e embaixo também. Bom, gente. E agora aqui, eu vou cortar a parte que nós vamos fazer a caminha. O berço é onde vai ficar o nosso ovo de colher. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o espaço perfeito onde vai ficar o ovo e a nossa colher do lado, gente. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui a forma que vem do ovo. Ó, isso aqui é a forma que vem os dois ovos assim, né? Aquela forma que você está fazendo dois ovos. Eu cortei aqui de um dos lados. Você pode ver que está cortado. Eu cortei de um dos lados o molde para poder eu estar fazendo justamente aqui. Então, eu coloquei ali num papel. Coloquei aqui, olha, um papelão. E fiz o molde do ovo. Só que o que eu fiz, gente? Você não pode colocar totalmente o tamanho do ovo. Porque, assim, então, ele vai ficar muito aqui em cima. Então, nós não podemos fazer assim. Nós temos que acomodar para que ele desça um pouco. E se acomode aqui no fundo. Então, eu peguei e fiz o que? Diminui mais o tamanho, ó. Vocês podem ver aqui o tamanho ficou bem maior, não é? Então, o que eu fiz? Eu diminuí mais o tamanho justamente para poder o ovo entrar e ficar totalmente. Olha, ele vai ficar acomodado aqui. Está vendo a altura que ele fica? Ele vai ficar nessa altura assim no alto, mas encostando lá no fundo. Está vendo? É assim que ele tem que ficar, gente. A gente tem que ficar acomodado uma parte em cima só, mas com a outra parte no fundo lá acomodada. Só que eu não vou colocar assim no papelão, assim, puro. Eu vou estar fazendo uma arrumação. E essa caixinha aqui, ela ficou na medida porque eu dou uma dobra. Então, ela ficou maior. Ó, ela aqui da lateral, ela vai ficar com uma dobra de um centímetro e meio de todos os lados. Eu não fiz dos quatro lados. Eu não faço desse lado. Eu faço uma dobra dos três lados. Essa fita aqui é que eu coloco porque eu colhei ela aqui com a... Vou colar ela aqui com a cola quente. Ainda não botei. Só prendi para poder estar mostrando para vocês como vai ficar laterais. Eu botei a fita só para mostrar para vocês. Mas eu ainda vou colocar um pouquinho de cola quente aqui para reforçar bem a caixinha. Aí eu coloquei a fita que é para ela poder ficar bem reforçada. E para mostrar para vocês como o molde vai ficar. E é o tamanho certo para aquela medida ali de 5,5 de largura da caixinha que eu falei para vocês. E aqui em cima ela vai ficar numa medida de 14,5 centímetros. Quase 15 centímetros, gente. Que é justamente o tanto certinho que vai caber dentro da nossa caixa ali. Que é 16 centímetros. Vai caber certinho o tanto ali com a folga direitinho que a gente precisa. E a gente faz daquele mesmo jeito, gente. A gente pega com a régua, dá aquele risquinho de leve. Que é só para poder a gente estar quebrando a fibra do papel. Dando aquela partidinha aqui no papel que fica em cima do papelão. E fazendo aquela dobra para quebrar a fibra. E fechando assim. Olha, fechando assim a nossa caixinha. Aí agora eu vou estar colocando aqui um pouquinho de cola quente. Para a gente poder estar fechando. Não precisa colocar muita cola quente. É só um pouquinho mesmo, gente. Está vendo? E o que eu vou estar fazendo aqui, gente? Eu vou estar forrando isso aqui tudo com papel alumínio. Eu não vou estar colocando meu chocolate assim. Eu vou estar forrando tudo isso aqui com papel alumínio. E qual é o lado certo da gente usar o papel alumínio no alimento? Esse aqui. O lado fosco que você pode falar assim. Ah, mas esse lado aqui é bonito. Esse lado é bonito. Mas esse é o lado certo da gente estar forrando tudo. Então agora eu vou estar cortando aqui o papel alumínio. E vou estar forrando a nossa caixinha todinha com ele. Bom, gente. Olha só aqui, olha. Nossa caixinha já está sequinha, olha. Toda pintada. Está azulzinha. Já forrei ela toda aqui com papel alumínio. Olha, eu forro até as bordas dela. Até a beiradinha dela também. Eu forro do papel alumínio. Forrei também aqui o lugarzinho onde a gente coloca o nosso ovo. É a caminha. É o becinho do nosso ovo. Aqui eu fiz dois furinhos e coloquei um aramezinho. Que é onde a gente vai prender a nossa colher. Olha, aqui é aquele aramezinho que a gente usa para decoração. Você pode também estar colocando um fetilho, uma fitinha. O que você quiser, até aquele aramezinho que vem daqueles... Aquele saco de pão que a gente usa, aquele aramezinho para prender saco de pão. Pode estar colocando qualquer coisa aqui, gente. Barbantinho. E agora eu vou estar colocando aqui, olha, dentro da caixa. Aqui, olha. Vou estar acomodando aqui a nossa caminha. A gente vai botando com jeitinho, que é para não rasgar o papel de alumínio. E olha só, gente, como é que ficou. Olha como é que está lindo. Aí olha só como é que vai ficar. Aqui vai ficar o nosso ovo e aqui vai ficar a nossa colherzinha, olha. Nós vamos prender ela aqui, está vendo como é que vai ficar? Eu não vou prender agora porque eu ainda vou decorar a minha caixa. Mas depois vocês vão ver, depois eu vou estar mostrando para vocês ela toda como é que vai ficar. Então agora eu vou estar decorando ela aqui com uma fitinha que eu vi na loja e eu fiquei apaixonada. Ela é uma fitinha de cupcake, gente. Olha só que linda que eu vi. Olha, eu fiquei apaixonada nessa fita. Achei ela muito linda. E eu vou estar enfeitando aqui a minha caixinha do meu porta-ovo. Olha só, vou estar colocando aqui e vou estar colocando aqui também, gente. Então vamos lá. Começar a enfeitar aqui a nossa caixinha. Vamos colocar aqui um pouco de cola quente. Vamos começar a enfeitar aqui. Bom, gente, agora vamos trabalhar na tampa. Para tampa, gente, eu vou estar usando o papelão e vou estar usando o acetato. Olha, não sei se vocês conhecem o acetato, é esse pedaço de plástico aqui. Eu compro ele assim. Está vendo? Eu compro ele assim, olha. Ele vem aqui. Está vendo? Olha, esse aqui, olha. É o acetato A3. Ele vem em uma folha. Isso aqui são cinco unidades. Vem cinco folhas do acetato A3. Esse aqui é no tamanho de 29,7 por 42 centímetros. Ela é bem grande. Esse tamanho aqui que eu vou estar usando para fazer vai ser no tamanho de 17,5 por 16,5. Vai ser 17,5 por 16,5 porque a gente tem que deixar ele passar um pedacinho. Você não pode cortar no quadrado total. Tem que deixar passar sempre um pedacinho para você poder estar colando nas laterais. Fiz a mesma dobradura, ó. Fiz a mesma dobradura. Fiz o picotezinho também aqui. Se vocês quiserem, depois vocês podem deixar aí no vídeo que eu faço uma caixa para vocês fazendo a tampa toda de acetato assim, mostrando para vocês como é que é para fazê-la toda assim de acetato. E agora para colar o acetato, o acetato ele não cola assim como cola normal, gente. Ele não pega de jeito nenhum. Ele geralmente ele é colar com a fita dupla face. Mas o que que eu fiz? Como eu não tinha fita dupla face, eu fiz o que? Eu peguei a cola quente e fui colocando na lateral dele. Eu peguei a cola quente assim e fui colocando na lateral dele, pegando entre o papel e o acetato. Foi o que eu fiz. Foi assim que eu fiz, foi a única maneira em que eu consegui colar ele, olha. Eu pego a ponta dele e o papelão. E foi assim que eu fui fazendo e consegui colar ele. E agora eu vou estar fazendo o que, gente? Agora eu vou estar dando uma pintada também aqui em volta da tampa. Só que eu fiquei na dúvida, gente. Se eu pintava ou se eu colocava um EVA brilhoso, porque eu queria dar um destaque na tampa dele. Então eu acho que eu vou colocar o EVA brilhoso. Acho que eu vou botar um EVA brilhoso aqui para poder dar um destaque mais bonito na tampa dele, gente. Então vamos lá. Eu vou pegar o EVA brilhoso ali e vou colocar aqui. E olha só, gente. Olha só a nossa caixa aqui, olha. Está prontinha, olha. Olha só como ficou enfeitadinha, olha. Eu enfeitei ela todos os ladinhos com a nossa fitinha de cupcake. Aqui é a nossa tampa, olha. Olha aqui o nosso acetato, ó. Bem grudadinho com a cola quente que eu falei para vocês. Está vendo? Eu forrei aqui com o cupcake. Eu botei o EVA azul brilhoso, porque como a nossa caixa é azul, então ele combina bem. Então, ó, essa fitinha aqui é a de cupcake que eu comprei para vocês. Vocês podem estar colocando uma fitinha de cetim também, de uma cor que vocês quiserem. Pode estar pintando a caixinha de azul, forrando de EVA, fazendo do jeito que vocês quiserem, gente. Essa aqui é só uma ideia que eu trouxe para vocês estarem vendo. E agora aqui eu vou estar tampando ela e vou estar colocando agora a fitinha com o laço, gente. Eu vou estar colocando essa fita aqui. Eu fiquei em dúvida de colocar essa fita dourada, mas eu achei que ela combina até com a caixa. Olha, vai ficar um laço bonito. Então, agora eu vou estar dando um laço com essa fita aqui dourada, olha. Isso aqui agora é a imaginação de vocês. Vocês, se quiserem colocar uma fita de outra cor, podem colocar... Isso aqui vem da imaginação de vocês. Essa parte, cada um faz a sua imaginação. Estou dando a ideia para vocês. Essa é uma ideia que eu trouxe para vocês não estarem gastando tanto, porque... É assim, né? Caixa de papelão, todo mundo sempre tem em casa. Se não tiver, só você vai no mercado. Às vezes você não tem como comprar uma embalagem para fazer um ovo de colher. Como eu estou ensinando para vocês lá no canal, vocês podem estar fazendo ovo de colher em casa. Para gastar menos do que o ovo de páscoa está muito caro. Eu sei como é que é, gente. Porque eu vejo o preço das coisas. Eu vou na rua e vejo o preço das coisas. Eu também faço das minhas filhas também. Porque eu acho que está muito caro mesmo, gente. Então, eu estou passando essa ideia para vocês. Por isso, porque eu também sei o quanto que pesa no bolso para a gente estar comprando essas coisas. Essa é uma ideia que eu trouxe para vocês. Para que vocês possam estar aproveitando aí e fazendo. Eu acho que ficou lindo, gente. Eu fiquei apaixonada. Achei linda essa ideia. E essa aqui foi a outra ideia que eu tive também. Olha, gente. Olha só. Essa foi a minha outra ideia que eu tive também. Então, olha só. Vocês podem estar fazendo ou assim. Aqui eu coloquei uma florzinha aqui na colherzinha. Ali eu não coloquei a florzinha na colherzinha. Mas eu poderia estar fazendo. Aqui também, gente. Sabe o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar fazendo também o lacinho. Pegando um pedacinho dessa fita aqui dourada. E fazendo o lacinho ali na colherzinha também. Iria ficar lindo também. Fazendo o lacinho naquela colherzinha ali. Ou colocando também uma florzinha assim. Desse jeito. Ou uma florzinha de tecido. Aqui eu fiz esse laço e coloquei aqui junto com a fitinha vermelha. Ou você pode estar fazendo o laço normal. Então, quer dizer. Existem várias maneiras que você pode estar aproveitando e fazendo. Ali eu forrei a caixinha toda com papel alumínio. Aqui eu forrei a parte toda onde vai o ovo com papel alumínio. Pintei a caixinha de vermelho. Olha. Você vê que o lacinho está acompanhando também o vermelho. Aproveitei a mesma fitinha de cupcake. Então, essa foi as duas ideias que eu trouxe para vocês aqui. Para vocês estarem aproveitando para fazer ovo de colher. E colocar na sua embalagem. Dar para quem vocês quiserem. Então, essa foi a nossa ideia de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Que vocês tenham gostado. Se inscrevam lá no canal, gente. E assistam até o final esse vídeo. E façam aí que vocês vão adorar. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.